Salve, imitros, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Saga Aliens vs Predador. História dos filmes, cronologia e mais. É lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Essa daí foi a saga vencedora, se bem que pelo que eu tô vendo aqui, parece que só tem essa parte, não tem outra, né? Então, é... Bom, bora acompanhar aqui. Pelo que eu tô vendo, ele tem, no caso, a saga do Predador, né? Eu acho que são sagas separadas, no caso de um e de outro, no caso do Alien e do Predador. Bora acompanhar esse daqui, porque esse daqui foi o vencedor. Provavelmente eu estarei assistindo também o segundo colocado, que foi o Evil Dead, né? Que sempre tava nos pares, mas nunca vence. Mas esse daqui, dessa vez, ele ficou em segundo lugar. Ficou com 16% e o saga do Alien vs Predador ficou em primeiro. Então, eu vou assistir esse daqui e a próxima saga que eu vou ver vai ser do Evil Dead, beleza? Com certeza! Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o botininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Treitens, a poderosa Black Jacks daqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem roção, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. Sejam bem-vindos ao Galá do Peewee. Há muito tempo atrás, o Peewee lançou um desafio pra você. Se esse vídeo aqui alcançar a meta de 35 mil likes, a gente vai lançar um vídeo falando somente sobre Alien vs Predador e algumas conexões que são possíveis da gente fazer com esses universos que, só Deus sabe se estão conectados ou não. E não é que chegou, Léo? Chegou! Ai, que delícia! Chegou, passou, né? Ainda bem, ainda bem que passou, porque hoje a gente vai fazer esse vídeo. Vamos fazer a saga Alien vs Predador, que tem dois filmes, então você vai entender como o Predador enfrentou o Alien. Olha que incrível! Que legal! Lembrando que vídeo de saga dá muito trabalho. E esse aqui dá mais trabalho ainda, porque a gente teve que assistir Alien vs Predador 2, que é um castigo. Então já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você assistir e não curtir, depois você volta e tira o like. É injusto, mas você pode tirar. Não tira, por favor. Tira não. Pode deixar. Algumas disputas, velho, são mais antigas que a própria humanidade. E velho, quando lançou Predador em 1987, todo mundo ficava assim, cara, eu quero muito ver o Predador enfrentando o Alien. E isso ganhou mais força ainda quando em 89 a Dark Horse lançou um gibi que colocava essas duas criaturas pra se... Se bater! A porrada! Engraçado, esse final aí desse filme do Alien me lembrou de um outro filme, que é do Jet Li, que tem esse mesmo distanciamento de câmera e também acontece uma luta ali, tipo num universo paralelo, uma parada assim onde a versão má do Jet Li, no caso, no filme eu esqueci o nome agora do filme, vou colocar aí aparecendo pra vocês, é muito bom, inclusive se vocês quiserem ver comigo na live, deixa aí, por favor, fala que sim, fala que sim, eu adoro esse filme. Que lá aparece ele lutando com os prisioneiros dessa dimensão, tá ligado? E agora ele botou aqui, meio que me fez lembrar isso aí. Interessante. Essa HQ chamada Dark Horse Presents foi o maior sucesso, cara, todo mundo queria, todo mundo ficou embasbacado com aquilo ali e no ano seguinte a Dark Horse criou oficialmente a HQ Alien vs Predador, que entre idas e vindas foi publicada por décadas e deixou todo mundo enlouquecido e foi justamente essa HQ e o seu sucesso que inspiraram Alien vs Predador a vir parar nos cinemas. Brabo, brabo. Já pensou se não pega essas HQs aí? Eu não sabia disso, cara, que tinha, entendeu? Só no meio honesto, é que eu não sou de acompanhar muito esse universo de HQs, de biz e tal, mas cara, ia ser bem da hora se pegasse, eu não sei se tem, de repente vou falar que já tem, não sei, se fizesse uma animação no estilo Invencível, tá ligado? Que também é uma HQ que eu não conhecia, mas pegassem e fizessem também uma animação, cara, com aquele tipo sanguinolento mesmo, aparecendo as entradas e tal, mano, ia ser muito brabo. Lançado em 2004 e dirigido por Paul W.S. Anderson, que é um diretor incrível, que já fez muitos filmes. Gênio. É um gênio, cara. Ele fez Resident Evil, Mortal Kombat. Só quero falar aqui que Mortal Kombat é um filme muito bom. E tem aquela música espetacular. Maravilhosa. Mas o Inverse Predador não tem essa música. E ele começa em 1904 num vilarejo na Antártida, onde tem um predador e um Wyrin. E eles já começam se enfrentando, velho. Já começam a treta. 100 anos depois, em 2004, um satélite detecta estranhas movimentações no subsolo desse mesmo local. E é então que Charles Bishop Wieland, o CEO das indústrias Wieland de tecnologia. Wieland? Do Alien mesmo, né? O Wieland do Alien. É ele que decide reunir uma equipe de especialistas e mandar essa galera pra lá pra ver o que que tá rolando. Que existiu os filmes Alien, ou a saga Alien aqui no Peewee, que tá velhinha, mas ainda cumpre seu papel. Tem um bom coração. Tem um bom coração, é bonzinha. Você vai perceber que lá tem um personagem chamado Bishop, que é um androide. E aqui nesse filme tem outro Bishop. Só que, na verdade, esse Bishop do filme não é um androide mesmo. Ele é o dono da empresa Wieland. Ele é o cara que criou tudo. Ou seja, os androides foram feitos em cima da imagem do dono da empresa. E aqui tem o próprio homem, o crack, o gênio, o Wieland. O brabo. Se você já assistir Alien, você vai perceber esse detalhe. E a gente precisa falar que isso foi uma boa ideia. Porque cria aquela sensação de nostalgia na gente, traz alguém que é familiar, tenta atrelar as franquias, depois esse atrelamento perde completamente. Mas o que vale é a tentativa. Os caras tentaram. É interessante a ideia. Cara, esse filme aqui começa bem até. Ele tem todo aquele clima de tensão, de descobrimento, de indo. Cara, é até meio parece Prometeus, né? Não acha? Igual Prometeus no início desse filme. Coincidência? Acho que não! E por falar em Prometeus, Alien vs Predador se passa 89 anos antes desse filme e 118 anos antes do primeiro Alien. Esse filme não é canônico, né? Não. Tá, então por que a gente tá fazendo vídeo dele? A voz do povo é a voz de Deus, gente. A gente sempre fala isso. Ah, tá. Entendi. O Charles Willis não tá de brincadeira, velho. Então ele só chama a craque pra fazer essa missão. É quase a seleção da Copa de 70, mano. Tem cara que é mercenário, tem cara que é especialista em perfuração, tem cara que trabalha com geografia. Deve ter biólogo também e tem um especialista, velho. Um especialista em sobrevivência. Uma tal de Alex Woods. E, mano, essa mina é porreta. Sou foda. É, tanto que é ela a única que sobrevive, né? A gente, ela é tão versátil que ela tá mais pra fazer essa 1986. Sabe? Tem um palcão, tem um zico, tem cara. Só a gente espera. Entendi. E não, 2002 não. Só o brabo. Não, 2002 não. E a gente pode afirmar que os perfuradores dessa grande equipe, eles nem precisavam existir. Porque os predadores estavam lá no espaço e eles jogaram um raio laser ali no vilarejo que cavou todo o buraco e levou até o subsolo, até onde eles queriam ir. Então dava pra ter deixado os perfuradores de fora do time e ter levado um coach que ia dar aquela motivada na galera, entendeu? Só parada. Ela fala, vamos lá, não podemos desistir, temos que sobreviver. Treine seus olhos para ver o que há de melhor na vida. Sobreviventista. O corpo alcança o que a mente acredita. Dar um like nesse vídeo é garantia de sucesso. Inscreva-se no canal, marque o sininho e receba muitas glórias. Eu fiz isso várias vezes e ainda tô na pindaíba. Falsos profetas. Calma, cara. No subsolo, os humanos encontram uma pirâmide gigantesca. E cara, sabe como é que é ser Titian, né? Os caras são merdeiros. Então a gente começa a investigar o lugar, eles pisam numa lajotinha errada, essa lajotinha é tipo um botão, é tipo uma rainha alien gigantesca que começa a botar ovo de alien sem parar. Fudeu de vez! Esses sovinhos que ela coloca vão parar numa sala de sacrifício e os humanos chegam nessa sala de sacrifício, aí já viu, né? Ah, essa parte é muito... Só tem Facehugger lá e deu treta. E Facehugger você sabe como é que funciona, né? Vai na carinha do cidadão, fecunda ele, coloca um alienzinho lá dentro e depois o o alienzinho sai fora. Então, pirâmide cheia de alien é o resultado dessa treta. Ih! Aham. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah! No filmes Alien a gente sempre vê uma ameaça no espaço. Já em Prendador, essa ameaça costuma estar associada à floresta, mas também já teve na cidade. E aqui, em Alien vs Prendador, os caras trouxeram uma pirâmide, que por mais que possa parecer muito absurdo, é legal. O início desse filme é legal, ele consegue criar uma ambientação assim que deixa a gente meio intrigado, curioso, é interessante. E tem a questão do frio também, né? Porque tá muito gelado, é neve pra caramba, até lembra um pouco o Enigma de Outro Mundo. Hum! Pra piorar mais ainda, os humanos ativam um bagulho, velho, que faz essa pirâmide ficar mudando de forma. Então ela fica se reorganizando a cada 10 minutos e daí eles ficam se perdendo, separando as pessoas. Imagina. O Enigma de Outro Mundo é só pra criar cenas de morte. Ahn. É, mas meio que faz sentido, né? Eita, nós. Enquanto isso, três predadores... Cara, eu assim, eu não lembro de todo esse filme aí, embora eu tenha visto ele umas duas ou três vezes. Eu gostei. Pelo menos no primeiro eu achei interessante, eu achei legal. Não tô lembrado de muitas cenas, eu vou relembrar agora com vocês. Os predadores que estavam naquela nave que jogou um raio laser chegam naquele vilarejo. Então eles começam já matando todos os humanos que estão na superfície e vão lá pra baixo. E aí, meu amigo, aí é morte pra todos lados, porque é alien, é predador matando, morre o Eland, morre o humano, morre facehugger, morre dois predadores, cara. Tufo! Ai! E quando morrem esses dois predadores, é aqui que a grande treta começa, porque o predador ficou vivo, ele fica completamente pistola com o alien que matou o alien. os dois brothers dele. Mas, cara, tem que dar um detalhe aqui, que a cena que esse predador morre, a batalha que ele tem com o alien, velho, é uma cena foda pra caramba, velho. Muito, 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 muito. Cara, dá pra você ver o poder que esses bichos têm, cara. As cenas de batalha desse filme são legais, cara. Porra, daria maneira. Tem uma hora que ele pega e joga uma telinha, daí pega e essa telinha marca a cabeça dele e fica quadriculado de verde. Cara, eu acho isso muito a fuder, velho. Eu gosto dessa cena de batalha desse filme. E o predador aqui nesse filme, ele é bodybuilder, porque ele é todo grandão, não dá pra entender como é que ele caminha, né? Ele é enorme. E o cabelo dele tá maravilhoso. Um dia eu vou botar uma trança assim, mano. Aquela seleção de craques que havia sido formada restaram apenas a Alex e o arqueólogo qualquer coisa, Sebastião. Tá lendo. E juntos, esses dois descobriram a história por trás desse lugar tão misterioso. Há milhares de anos, os predadores encontraram a Terra, um planeta subdesenvolvido. E eles foram importantíssimos pro desenvolvimento da raça humana e desse planeta. Porque eles vieram pra cá, ensinaram os humanos a caçar, ensinaram os humanos a construir e transformaram a gente em hospedeiros de alien. Que merda. É isso mesmo, velho. Porque o nome desses bichos é predadores. O que que eles fazem? Eles caçam as coisas. E eles têm um esporte muito bacana. Que aí nos planetas, colocar vários ovinhos de alien nas pessoas, daí viram um monte de alien, xenomorfo, e daí eles vêm pra cá caçar. Isso acontece a cada 100 anos, velho. Só que muito tempo atrás, velho, Deus foi justo e falou assim, mano, vocês estão fazendo um esporte muito perigoso. E daí uma dessas pirâmides se infestou de aliens. Mas muito aliens mesmo. E eles tiveram que explodir tudo e acabar com todos eles. Boa. Um só. Boa. Caraca, mano. Ou seja, de acordo com a história de Alien vs Predador, seriam os predadores que teriam trazido os aliens para a Terra. E eles teriam transformado o nosso planeta nessa algazarra toda. Puta que pariu, que filha da puta. A Alex, além de coach e sobrevivente, ela é muito inteligente. E ela faz amizade com o predador, velho. Ela percebe que, na verdade, o predador tá só querendo caçar os bichinhos do Alien. E daí ela fala assim, mano, vamos te ajudar. Eu também tenho que sair daqui, eu tô nessa pirâmide, não vamos lavar outra, não é? É, vamos te ajudar. E eles viram um bad friend. Ele ensina como se defender pra ela. Linda pra caraca. Faz um escudinho usando a cabeça do Alien. Cara, é uma interação muito bonita. Ah. Ó. Muito obrigado. Eles correndo junto é fofo. E o predador percebeu que a pirâmide tá lotada de bichos, não tem mais o que fazer. Nossa. Então tem que explodir tudo, velho. Então ele vai lá, implanta uma bovinha e fala, vamos vazar que essa porra vai explodir. E vai destruir tudo. Corre, negada. E é exatamente o que acontece. Caraca, velho. Eles saem os dois lá de baixo, eles sobem no túnel, assim, fazendo quase um esqui reverso. Eles sobem. Parece que eles estão... Sabe quando a gente escorrega com um papelão na grama? Mas a velocidade que eles sobem aqui na bagulha... Sério, eu não sei quem projetou aquele carrinho, aquele tremãozinho, velho. Porque eles sobem muito rápido. Rápido pra caraca. Lá, aquele lugar é tudo escondido, os aliens morrem todos. Mais rápido que o Harry de alcance. Que ela emergiu lá de baixo, cara. E daí começa a rolar uma treta imensa lá na superfície. Predador versus rainha alien. Com a Alex dando aquela motivada no cara, né? Tipo, acredita no seu sonho. Vai que vai! Você é forte! Você veio de muito longe. Você é musculoso, você é o Jotaro. Mas ela não fez o jogo não. Ela ajudou efetivamente na batalha. Porque ela consegue amarrar. Tinha uma corrente amarrada na alien. Ela vai lá e amarra num outro negócio de água. E o bagulho não quer cair. E daí, não sei como é que ela faz isso. Ela começa a bater com uma pá no ferro. E consegue derrubar e puxar a rainha. Sério, essa mina é muito forte. Ela é coach, né, cara? E eu nunca vi um coach que efetivamente faz a diferença em alguma coisa. Mas aqui, ela fez... E ela acabou com a rainha alien. O predador foi atingido mortalmente. Aparentemente, ele está morto. E aí, sabe o que acontece? O quê? Aparece uma nave com os brothers predadores. Os amigos dele vêm aqui buscar o corpo desse cidadão que deu a sua vida pra salvar a humanidade. Detalhe. Não. Ele estava ali o tempo todo. Invisíveis. Eles estavam só olhando aquela treta toda acontecer. E não moveram um dedinho. Mas agora eles aparecem pra serem os salvadores da pátria. Eles pegam aquele predadorzinho. Levam lá pra dentro. É, mas aí aparece o... Vamos encerrar o cara. Vamos cremar ele. Cremar. Porém, eles saem e estão no espaço. Na última cena desse filme, a gente vê um xenomorfo saindo do peito do predador. Puts, grila. Ou seja, o predador alien. E essa cena acontece que lá no meio do filme tem uma hora que eles fazem um show-off dele e tiram a máscara. Eles tiram a máscara e o que acontece? Vem um facehugger e gruda na cara dele. Daí a gente fala, ué, o que aconteceu? Não aconteceu nada? Ele matou o bicho. Esse facehug aí parece mais uma... BUS! E depois a gente descobre que realmente, velho, ele foi infectado. É porque você tem uma tara de fazer o predador tirar a máscara o tempo inteiro. Toda hora ele... Pss, 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 pss. Ah, mas é maneiro, cara. É maneiro. Dá um... Meio que um suspense. Pois olha. Ele bota de novo. Tem que passar 10 minutos. Não sei se aquela máscara não é tipo fantasia de festa infantil que fica um tempo. Começa a suar, entendeu? Começa a não conseguir respirar direito aí. Pss, pss, pss. Gostei do defencionado. Gostou? O universo do predador, velho, não foi muito bem nas críticas e nem o público gostou muito. Porém, a bilheteria foi... Eu gostei. Foi bacaninha a bilheteria. E a gente tem que elogiar algumas coisas do filme, velho. Tipo, a ambientação criada. Aquela parada da neve, das pirâmides, tudo aquilo aí é muito bem feito. E também o passado, sabe? Essa história do predador ter entrado na Terra há muito tempo atrás e ter influenciado a humanidade. Isso é bacana, faz a gente ter curiosidade pra saber como é que vai ser resolvida a história. Mas é questão de tempo pra gente perceber que essa ambientação toda não vai gerar aquele suspense, aquele medinho, aquela gastura que a gente espera que um filme do Alien ou do Predador nos gerem. No fim das contas, é um monte de humano ali pronto pro abate. Uma batalha muito doida. Mas assim, se você levar esse filme sem muita seriedade, se você levar ele na humildade, como um amigo, você vai gostar, você vai se divertir. É, não dá pra ver as coisas também sempre com um olhar crítico, né? Abre o coração às vezes. E desliga o cérebro de vez em quando também quando for ver esses filmes mirabolantes. É o que eu sempre faço. Falando no início desse vídeo, que esse filme foi bastante inspirado nas HQs da Dark Horse. E aqui a gente já pode ver vários pontos que comprovam isso. Como, por exemplo, o Predador ter vindo pra Terra e utilizado os humanos como hospedeiros pra diversão deles, que saiu das HQs. E a relação da Alex com o Predador, a relação de um humano com o Predador, também saiu das HQs. Mas no final não funciona muito bem, né? Porque a gente já viu um filme do Predador antes. A gente sabe que o Predador não ia ficar brother da gente. Ele não faz isso, porque essa relação, velho, é bem fake. A gente fica bem, tipo... Ah, cara, sério mesmo que eles estão citando toda essa relação bonitinha. Ele tá ensinando as coisas pra ela. Mano, isso é muito bobo. Nada a ver, irmão. E, cara, vou ser sincero contigo. Eu tava esperando que esse filme era muito ruim. Na minha memória, esse filme era péssimo. Mas eu fui reassistir ele pra fazer o vídeo. Ele não é tão ruim como as pessoas falam. Ele é até bacaninha porque efeitos especiais deles são bem fodas. As batalhas do Alien contra o Predador são muito massa. E se você ignorar um pouco o lore original de Predador e o lore original de Alien, você vai gostar desse filme. É, você tem que encarar ele como um crossover. Você tá assistindo esse filme pra ver um Alien batendo um Predador e vice-versa. Essa parada. Quem você espera? Você espera que isso seja, tipo, genial? Não vai ser? Porra! Após o Alien e o Predador, o Paul Anderson falou assim, Mano, eu sou um diretor muito gênio. Eu sou muito renomado. Eu tenho que fazer outros projetos. Eu não vou voltar pra continuação. E daí a continuação ficou pra outros caras. Os irmãos Greg e Colin Strauss, conhecidos por serem os fundadores da Hidraulics, renomada empresa de efeitos especiais que fez projetos incríveis como o 300, Stranger Things e o que mais, né? Vingadores, meu amigo. Vingadores? Ah, não, é foda. Os caras são bons. Os caras são bons. E todo mundo esperava que essa cidade toda fosse ser transformada em batalhas incríveis e visuais épicos. Sabe o que aconteceu? O contrário. Pois é. É. Putz. E deu ruim. Caraca, mané. É, como a gente sempre vê nas sagas do PeeWee, né? Não quer dizer que o cara é renomado em outras obras, que ele vai ser renomado em todas as obras. Vai ter obras que ele vai ser um merda, né? De diretor. Agora começa imediatamente após o final do primeiro filme e a gente vê que aquele alienzinho que tava lá dentro do Predador, na verdade ele é um Predalien, que é um misto entre as duas espécies. Entre um Predador e um Alien. E é ele que cria um caos na nave dos Predadores. Faz essa nave cair na Terra. E a partir do momento que ela cai na Terra, todos os Facehuggers que estavam presinhos lá, com os Predadores, eles usam Facehuggers pra fazer as suas presas, né? Então esses Facehuggers todos se liberaram e o Predalien também se liberou. E aí já tem um caçador e um alien que acabam se transformando nos primeiros hospedeiros desses Facehuggers que caíram no espaço. Olha que honra desses dois. Bah, ainda bem, né? Enquanto, velho, o Predalien, os seus Facehuggers fazem o caos na Terra, um solitário Predador falou assim, mano, eu tenho que parar com essa palhaçada porque eu vou bater isso aqui no peito e vou descer na Terra e vou acabar com todo mundo. Bah, é um herói de ação, né? Ele foi sozinho. Mas, cara, a gente só quer ver isso. A gente só quer ver o Predador matando o Alien. Mas a gente não vai receber isso porque o filme prefere contar outra história do infame casal, o Rick e a Jessie. Que na verdade não é um casal porque, tipo, o Rick quer pegar a Jessie. Friendzone. Desse jeito. Ele quer pegar ela, só que, velho, ela já tem outro namoradinho. E esse cara resolve perseguir os dois, cara. E daí começa aquela gangue dos bullies perseguindo os adolescentes. Tudo que a gente quer ver. Cara, a gente pagou o ingresso pra ver Predador versus Alien. E daí a gente vai ver o quê? Vai ver os caras sendo perseguidos por um cara bullying. Ah, muito obrigado. Cara, essa trama humana é uma merda. Mas ela é uma merda tão fedida, cara. Os personagens são todos muito sem graça. A gente não consegue ter nenhum tipo de... Assim, cara, não é que a gente não gosta deles. É que a gente não se importa com eles. A gente realmente... É que a gente só quer que eles... É que é realmente o Alien vésperador, né? E a cena deles não acaba nunca. Eu não suporto mais. E, cara, não é só esse casalzinho aí, não. Porque esse filme aqui, velho, tem uma porrada de personagem humano que não serve pra nada, cara. É um monte de estereótipo bobo que só serve pra encher linguiça. Mas eu não quero ver isso. Eu quero ver o Predador. Só depois que você vê a mãe, a criança, o xerife e o casal. Eu cheguei no limite. Esse povo quer fugir da cidade porque eles percebem que tá tudo sendo tomado pelos Aliens. E aí o xerife, qualquer coisa, ele liga pra um coronel, qualquer coisa. E o coronel, qualquer coisa, diz assim... Cara, a gente vai mandar resgate aéreo. Vocês só precisam ir até o centro da cidade, onde tá a maior parte da infestação, e lá vocês vão ser resgatados. Ah, que plano bom, né, do coronel? Confia. Mas o grupo tem um plano melhor ainda, velho. Eles falam assim, mano, eu tô desconfiado desse coronel aí. Acho que ele tá vindo pra mim. Então eu vou pro hospital. Só que outra parte do grupo falou, não, eu não vou pro hospital porque ele mandou ir pra cidade. Então eles se dividem. Uma parte vai pro centro, a outra vai pro hospital. Chegando no hospital, velho, eles se preparam com uma coisa muito bacana. Porque, na verdade, o hospital agora é tipo o ninho dos aliens. Porque lá tá cheio de kids hugger, e eles tão usando as grávidas para fazer aliens novos. Ai, cara, essa parte aí eu achei bem... Existe uma parada diferente nesse predalien, que é a capacidade que ele tem de fecundar mulheres grávidas. Ele vai, pega a boquinha da mulher grávida, coloca seus ovinhos lá dentro, e os alienzinhos, os xenomorfos, eles começam a se alimentar do feto, e assumem o lugar desse feto. Então, quando a mulher dá a luz, tipo, sai um alienzinho. E olha só, não é só um alien, só um alien. Eu não lembrava disso. O que contraria completamente a saga original. Que nojo. Que nojo. E que finalmente dá o ar da graça, velho, ao nosso predador solitário. Cara, a gente descobre que ele chega lá, e ele, cara, ele já chega pra causar, né? Porque predador só quer causar. E ele vai lá e mata o interesse amoroso do Rick. Cara, eu vi esse casalzinho. O Rick fica boladinho. Eu fico perder horas da minha vida, minutos, da minha vida, pra ver essa desgraça. As minutos que apareceram horas. Apareceram horas. E agora morre! Sem dúvida, já acaba o interesse amoroso dele do nada. Você tá falando sério? Tá de sacanagem. Eu queria que eles se casassem no final. Mano, a gente tava pensando nos filhos deles, a viagem pra Cancun. Sarcasmo. Os humanos foram até o hospital porque eles querem chegar no telhado, onde tem um heliponto. E a esperança deles é pegar o helicóptero que tá lá em cima e vazado ali. Porém, eles estão sendo perseguidos pelo Predalem. E o predador está perseguindo o Predalem. Eles fizeram um trenzinho de alegria. Tipo o Pee Wee. Exatamente, um trenzinho como o Pee Wee. E todo mundo chega lá no teto. Exatamente como é aqui no Pee Wee. Que todo mundo chega na alegria e chega no like e chega em se inscrever no canal. E lá no topo do hospital, cara, se inicia uma batalha incrível, cara. Meu, é a melhor batalha que já aconteceu no cinema. O problema é que ela é tão escura que a gente não consegue enxergar. Mas essa batalha, ela seria épica se fosse clara, entendeu? Eu tenho certeza disso. E enquanto essa batalha acontece, os humanos entram no helicóptero e provam que qualquer imbecil é capaz de pilotar aquilo. Eles vazam de lá e o Pee Wee. E o Pee Wee pedalem brigando. Pois é. Peraí, peraí. Eles tinham algum cara que era piloto de helicóptero lá? Não. Como é que eles pilotaram? Não sei. Os caras eram formados em Flight Simulator. E eles conseguem usar o helicóptero muito bem. Flight Simulator, eu lembro disso. Eles vão buscar um lugar seguro, velho. Porque tem que pousar essa merda também, né? Só que olha que loucura, velho. Enquanto eles estão voando, um coronel mandou um míssel pra cidade. Bom. Ai. Corai? Engraçado. Embarqueou a cidade inteira. Ele mentiu. Ele não ia salvar ninguém, cara. Ele mandou o pessoal ir lá pro centro pra levar uma pomba mais forte. Porque ele ia matar, bem matado. Desgraçado. E o pessoal tá fugindo enquanto a cidade explode completamente. Assim como todo final de filme de zumbi dos anos 80. Né? Original demais. E cara, esse filme, que nem o Leo falou, tem uma parada muito bizarra. Que é ele ser completamente escuro. Ele parece aquela batalha do Game of Thrones, sabe? Aquele episódio muito... O terceiro da última temporada, que ele não consegue ver nada. Mano, o cara quer ver as batalhas, mas o cara não consegue. O cara vai lá e aumenta o brilho do monitor pra ver se o cara tá vendo alguma coisa. Mas não, o filme é preto mesmo. Eu não sei por que fizeram isso. Não dá pra entender. Não, e os caras... Os dois diretores vieram da área de efeitos especiais. Eles deveriam ser muito preocupados com a parte visual do filme. Mas não, eles fizeram tudo escuro. Mas esse filme não termina com a explosão. Ele não termina como qualquer outro filme de zumbi. Porque a galera saiu de lá com o helicóptero. O que aconteceu foi que essa explosão tirou o controle da mina que tava pilotando o helicóptero. Porque ela é abriguosa, ela já jogou durante muito tempo o Flight Simulator. Porém, no Flight Simulator não tem explosão atômica. Então ela não sabia como reagir. Esse helicóptero caiu numa floresta. E a galera foi acordada, depois de algum tempo, cercada por militares. E aí, meu amigo, eles tinham uma arma que era do Predador. Eles pegaram essa arma no meio da treta toda e tava com eles. Então o governo vem, confisca essa arma e leva pra uma mulher conhecida como Yutani. A CEO de uma empresa que seria comprada pela Willem futuramente. E olha só, quando eles pegam e analisam aquela arma, o coronel fala que é uma louca. E ela fala, realmente é muito louca. E eles falam assim, não deve ser desse mundo aqui, deve ser de outro mundo. E ele fala, é, mas você não tá querendo usar essa arma na Terra, não. Você tá querendo usar essa arma em outros mundos. Mas isso não é para o nosso mundo, é para o Miss Yutani. Safada! Fim dessa merda. Acabou. Acabou assim, desse jeito. Cagado. Parabéns. Vamos fazer uma continuação lá, a gente e outros planetas. Ainda bem que não fizeram. Como nós falamos, o primeiro Alien vs Predador foi muito mal nas críticas. Mas esse aqui, meu amigo, esse filme foi massacrado. Foi massacrado por humanos, pelo Alien e pelo Predador. Ninguém gostou desse filme, porque ele é muito ruim mesmo. Que merda! Na época que você assistiu, eu achei maneiro, mas de repente você assistiu hoje. Não, mas foi bem menos com o primeiro, foi bem menos. Cara, por que fizeram esse filme, velho? Só 128 milhões. Porque ele é uma porcaria. O roteiro é muito ruim. E vale salientar que o roteirista desse filme é o mesmo cidadão que tá envolvido nas 17 sequências de Avatar que estão prometidas, tá? Já viu, né? A ideia de associar o romance adolescente com a treta do Alien e do Predador, cara, dá vontade de morrer assistindo aqui. Por que? Por que botaram aquele rapaz interessado naquela garota? Não tem por que, gente. Mas eles fizeram questão de colocar ali. E eu acho que depois que eles colocaram, que eles já tinham gravado e tudo pronto, eles perceberam. Meu Deus, fizemos uma cargada gigantesca. Vamos escurecer o filme. E aí eles foram lá, tiraram todo o brilho do filme pra ninguém conseguir enxergar a merda que tinha sido feita. Caraca. Mas o cheiro ali, tipo, é o cheiro, entendeu? Eu não preciso ver merda pra saber que é merda. É só cheirar. Sabe copiando, hein? Cara, esse filme aí, o Léo falou, eles tiraram o brilho dele. Mas tiraram todo o brilho. Tiraram o brilho de imagem e o brilho de qualidade, eu não sei. Só assim, vamos fazer um filme ruim? Vamos fazer. Nós temos dinheiro, vamos fazer efeito especial, temos direito do Alien, temos direito do Predador. Vamos juntar tudo isso aqui numa bomba e ver se faz dinheiro. Fez dinheirinho. Mas não presta. Estragou a possibilidade de um crossover de Alien vs Predador decente. Muitos parabéns. No entanto, a gente não quer deixar você com esse gostinho ruim de Predador e Alien. A gente quer trazer alguma coisinha boa que envolve esses personagens. E é por isso que a gente vai falar sobre o curta do Batman. Hã? É, o curtinho do Batman, nunca ouviu falar? Bem, o Batman, o Alien, o Predador e o Koringa? Batman Dead End. Isso aí, velho. O que é um curta super bem feito pelo Sandy Colora. Ele tem quase 10 minutos de duração. Como assim, mano? É muito melhor do que os filmes do Predador vs Alien. É impressionante. Batman Dead. E ele foi lançado em 2003. Tem uma produção incrível. E é impressionante, cara. Mas esse fã filme, ele ficou famoso em 2003, quando ainda não existia YouTube. Que a galera se mandava por e-mail isso. E começaram vários rumores, vários boatos. De que teria uma produção envolvida do Batman vs Predador, né? A galera realmente acreditou que isso era sério. Até porque ele é muito bem feito. E hoje, pra você assistir... Olha esse Batman, ele ficou maneiro, cara. Batman Dead End. A gente não vai se alongar, velho. Mas o Alien vs Predador também tem vários jogos. E os jogos são muito bacanas. Sério, eu joguei muitas vezes. Porque era divertido jogar. Porque era tipo um first person shooter envolvendo o Alien, envolvendo o Predador. Envolvendo o Mariners. Era muito foda. Era um jogo divertido. Pena que depois, não fazendo mais nenhum bom, só tem dois que são legais. Os de arcade também, mais antigos, que também são legais nos jogos 2D de Alien vs Predador. Sério, senhor? Que maneiro. Que sim, cara. Pucamon velho, jogos antigos. Eu, como um idoso, joguei todos esses no arcade, botando moedinha, fazendo tudo isso, entendeu? Mas vale a pena jogar até hoje em dia, porque é bem bacana. É bem melhor que a maioria dos jogos que se lança hoje em dia. Vale a pena você dar uma conferida. Legal, legal. Até porque esses filmes aqui não são muito bons. E a gente fica... Será que a gente quer uma coisa nova de Alien vs Predador? Não. Será que as pessoas querem, depois de tudo isso que a gente viu... Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, falando se você gostaria ou não que existisse um novo crossover de Alien vs Predador. Mas com certeza, uma coisa que as pessoas gostariam, velho, ver aqui... Sabe o que que é, Léo? O quê? Uma saga Predador. Será que elas gostariam? Mas aí, velho, pra gente saber se você gostaria ou não, vai ser o mesmo sistema do vídeo passado aqui, que a gente fez isso aqui? Ah, não. Meta de likes, tá bom? Se esse vídeo aqui chegar a 40 mil likes, 60 mil likes. Se esse vídeo aqui chegar a 60 mil likes. 70 mil likes. Não, 60, para. Caraca. 70 mil likes. 60 mil likes faz a saga Predador aqui no canal PeeWee. Então divulga pros amigos. Tá bom. Compartilha no WhatsApp. Faz tudo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto. A gente já falou. Com certeza. Deu trabalho ver Alien vs Predador 2. Que lixo de filme. Pelo amor de Deus. A gente merece um like só por isso. Mas também merece um like porque o vídeo foi bem feito. Também se inscreve no canal. Marca o sininho pra receber os próximos vídeos. Se você é fã do PeeWee também, segue a gente lá nas redes sociais. Ouve o nosso podcast. O PeeWeeCast. Cara, já é um dos 100 podcasts mais ouvidos do Spotify. Um dos 50. Um dos 50? Meu Deus do céu. Não para de crescer. E já é o mais amado aqui do nosso estúdio. E do Brasil também. Mas se você já ouviu o PeeWeeCast e agora você quer ser um fã de carteirinha, ganhar uma carteirinha personalizada escrita sou fã do PeeWee, é só entrar no apoia.se barra canal PeeWee, ver as normas e virar no seu apoiador. E lá você vai ver que você não vai ganhar uma carteirinha escrita sou fã do PeeWee. Mas você ganha outras coisas quase tão legais quanto uma carteirinha. E sabe o que mais é legal? Outros vídeos. Sabe o que é legal também? O que é legal também? Tentar fazer um final não tão comprido. Não, a gente não consegue. O final do vídeo do PeeWee são ois minutos. Bom, então é isso, gente. Saiba do PeeWee aí. Predador versus Ali ou Ali versus Predador. Não importa a ordem da salsicha na outra dos produtos. É isso, né? Bom, assim, sendo bem honesto com vocês, na época que eu assisti, pelo menos o primeiro eu achei bem legal. O segundo eu lembro vagamente dessas situações que aconteceram. Eu lembro da morte dessa interesse amoroso do moleque lá. Mas realmente eu não lembrava que era tão ruim no sentido assim de, sei lá, de imagem. É realmente muito escuro. As coisas que eles mostraram aqui realmente pareciam muito ruim, tá ligado? Então eu não tô lembrado de todo o filme, mas de fato pareceu que realmente não foi muito legal. Até a luta que seria realmente de fato top, né? Se tornou aquela coisa não tão top assim por causa da escuridão. Bom, o link desse vídeo tá lá na descrição. Então, como eu falei pra vocês, o próximo vai ser Evil Dead. Tá bom? Como ele ficou em segundo lugar aí na votação da enquete que eu coloquei aí da Saga PeeWee. Tá bom? É o próximo que eu estarei vendo, mas não nessa semana vai ser na próxima, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho caso você ainda não tenha feito isso, tá bom? E é claro, também se puder fazer esse favor lá no meu segundo canal. O link tá na descrição. Me dá essa moral lá também. Bora bater a meta de 10k de inscritos lá também, tá? Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a.